Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao Cocktail Channel. Meu nome é Gustavo Romulo, sou bartender do Bulebar no Palácio Tangará e hoje eu vou apresentar para vocês o cocktail que representará o Brasil no Mundial da China em 2019. To all my friends! Para fazer esse cocktail nós vamos precisar de suco de limão, brandy, um licor de laranja, um licor de amora. Nós vamos finalizar com uma espuma de Saint-Germain e um toque de pó de hibisco em cima. Aqui a gente tem uma taça resfriada, se você quiser também pode colocar direto na geladeira para deixar ela mais fria e vai ajudar bastante no cocktail. Na cocteleira a gente vai acrescentar 15 ml de suco de limão, 40 ml de brandy, 15 ml de licor de laranja e 15 ml de licor de framboesa. Vamos acrescentar a gelo para bater um cocktail batido. E vamos fazer uma dupla coagem e vamos finalizar com uma espuma de Saint-Germain. Para dar um toque mais cítrico no cocktail, nós vamos usar um pó de hibisco. E esse aqui é o cocktail pronto. To all my friends, saúde! Tchau, 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 tchau Legenda Adriana Zanotto